A Inesplorato surgiu logo depois que vocês se formaram? Ou vocês tiveram uma vida corporativa? Não, foi assim. Primeiro, vou fazer um comentário em relação a esse enquadramento que você falou, né? Eu acho que, primeiro, a gente encara que a cada projeto que a gente vai fazer tem algumas necessidades de conhecimento que a gente vai atender. Como assim? Desculpa. A gente reduz, a gente não tem uma ambição do todo, né? Então, por exemplo, vou comentar um projeto. Um projeto que a gente fez sobre o amor, né? O que que tá acontecendo com o amor contemporâneo? Nossa, que lindo. Eu adoraria ver esse resultado. E aí, tem um campo de estudo que a gente vai fazer. E a gente vai olhar pras perguntas que estão envolvidas dentro dessa pergunta bem grandona, né? O que tá acontecendo com o amor. Mas por que uma empresa te contratou pra falar sobre o amor? Vocês foram contratados por uma empresa… Isso. Pra falarem sobre… É uma empresa que conta histórias, que produz produtos da dramaturgia e forma casais e conta histórias de amor. E aí, eles queriam saber, tá, o que que é o amor hoje, né? O que que aconteceu com o amor? Como eu retrato o amor hoje, né? Como eu conto essas histórias? Um projeto delicioso de fazer, mas que a gente tem que ser muito bom em delimitar o campo que a gente vai explorar dentro dessa pergunta muito grande, né? Então, a primeira etapa do trabalho da curadoria de conhecimento é entender quais são as perguntas que a gente tá se propondo a responder e quanto tempo a gente tem pra gente delimitar um pouco o campo de possibilidades que a gente tem de exploração ali. Senão a gente fica o tempo… Não tem fim. Não tem fim. E a gente não chega em lugar nenhum. Mas o cliente sabe as perguntas? Ele tem as perguntas ou vocês têm que achar as perguntas pra eles? A nossa metodologia tem uma forma de acessar essas perguntas. Não só a forma como a gente se conecta com eles, ou seja, a forma como a gente realiza um diagnóstico, mas de entender o que tá por trás da demanda. Porque a demanda, ela sempre vem. Preciso de estudar isso aqui, preciso de um treinamento aqui, preciso entender mais esse tema aqui. Mas é a partir das demandas que a gente mergulha nas necessidades de conhecimento. Agora, dentro desse ponto que a Deta tá trazendo, que é muito importante, um dos nossos focos, ou talvez desafios, é conectar a curadoria de conhecimento não com filtro, mas com ponte. E tem uma diferença nessa lógica. Porque o filtro, ele se propõe, ah, você sabe o que você vai beber, você está filtrando aquilo, né? Você filtra um café, você filtra um suco, ou seja, você já tá buscando o extrato daquilo que você vai beber. Em relação à curadoria de conhecimento, não necessariamente a gente dá pra eles o que eles já sabem que eles querem. A gente busca o desconhecido. Então, a gente constrói pontes. E nessas pontes, a gente constrói recortes, caminhos, coisas que ajudam as pessoas a explorar o inexplorado. A olhar para o desconhecido de uma forma onde aquele desconhecido propõe novos caminhos, novas brechas, novas possibilidades. Em cima da ponte, embaixo da ponte. Aí, se a gente for na metáfora, a gente vai longe. A gente tá sempre procurando o que nossos clientes sabem que não sabem. Então, eles têm consciência de quais são as perguntas que eles têm. Mas também o que eles não sabem que eles não sabem. Que é aí que tá a riqueza do processo, assim, sabe? E que muitas vezes é ali que tá a resposta. É aí que ele precisa navegar, assim, sabe? E na Inexplorado, a gente trabalha para o mercado. Então, a gente atende grandes empresas. Mas a gente tem a sociedade em primeiro lugar. Isso faz com que, desde o começo, o cliente esteja acordado de que a gente vai provocá-lo. De que a gente vai fazer ele pensar e estudar coisas em relação àquele tema que ele tá nos trazendo, que vão além da solução micro que ele tá procurando pra um problema de negócios. Então, é um processo que começa de um jeito e que o cliente não tem ideia de como que vai terminar. E é um processo bem transformador, assim. Eu tenho uma provocação. Vocês colocam na Inexplorado a perspectiva da sociedade em primeiro lugar. Isso. Mas como que você consegue trazer essa perspectiva da sociedade em primeiro lugar pra corporações que, muitas vezes, elas dependem do lucro, em primeiro lugar. E que, muitas vezes, esse lucro acaba se colocando em choque com a sociedade. Porque, muitas vezes, por mais que a empresa seja ISD ou se diga socialmente responsável, ela é socialmente responsável desde que os lucros estejam preservados, maximizados. O papel na bolsa suba, o shareholder receba seu bônus, que todo mundo receba seus 16 salários por ano e tudo mais. Muitas vezes, essas duas premissas, a sociedade e a urgência do lucro no próximo trimestre, as metas que você precisa bater, elas não entram em choque? Muito. E, talvez, é das tretas mais comuns e constantes dentro do nosso trabalho. Enquanto curadores de conhecimento, a gente vai sempre provocar esse conflito. A gente vai sempre provocar esse tipo de discussão. E o nosso papel, enquanto curadores, é conseguir fazer com que o conhecimento consiga fazer esse cliente enxergar formas de fazer essas coisas coexistirem. Eu preciso trazer as referências, eu preciso trazer os insights, eu preciso abrir portas pra que eu consiga fazer esse cliente enxergar onde que essas duas coisas coexistem, né? E a gente tem exemplos muito concretos, assim. A Ambev é um cliente dos mais importantes pra gente. A gente ama trabalhar com a Ambev porque eles são daquela empresa que aprende e sai fazendo, assim. Eles colocam na prática aquilo que eles aprenderam, né? E essa transformação que a Ambev tá passando, que passou recentemente, assim, de entender, por exemplo, a questão da diversidade e a inclusão como central pro negócio deles, começou em projetos com a gente. A gente, ontem contou, a gente fez 41 projetos com a Ambev sobre este tema. 41. Mas precisou chegar no 41? É uma empresa gigantesca. Então a gente teve, assim, muitos ciclos pra muita gente. Eu já trabalhei muitas vezes com a Ambev e é alucinante a velocidade. Porque o executivo que tá hoje nessa posição, daqui a seis meses ele não tá mais. Ou ele foi pra uma outra posição na gringa, ou ele rodizeou ali dentro. E o assunto não pode acabar, né? Não pode acabar. E são milhares de pessoas pelo Brasil inteiro que precisavam passar por essa discussão, né? E o assunto não pode acabar.